Esta reforma tributária é um avanço. Tem limitações, tem contradições, mas ela avança em pontos importantes, por exemplo, o cashback que beneficia famílias de baixa renda. Conduzidos pelo deputado Ivan Valente, nós do PSOL, inclusive, fizemos uma emenda para que saia de 20% para 50% essa devolução para as famílias que estão no Cade Único. Isso é possível com baixo impacto. Agora, na condição de homem negro, militante dos direitos humanos, pesquisador da segurança pública, eu quero centrar a minha fala na questão das armas de fogo. Se não houver inclusão das armas de fogo no imposto seletivo, a tributação sobre esses bens, na prática, vai cair de 89,25% para apenas 26,5%. Na prática, como o Chico Alencar falou, armas de fogo vão ficar com a mesma alíquota de flores, fraldas, brinquedos e perfumes. Não faz sentido. Se for aprovado desse jeito, é redução de carga tributária para armas. Segundo o Instituto Soldapaz, só no ano de 2022, Chico, o SUS gastou 41 milhões de reais com internação de pessoas vítimas de armas de fogo no Brasil. Desde 2019, com as leis do último governo incentivando compra e venda de armas, olha o que aconteceu, a gravidade. Nós saímos de 695 mil pessoas com armas de fogo, propriedade civil, para quase 2 milhões. Aumentou muito, durante o governo Bolsonaro, a circulação de armas de fogo e munições, com pouca fiscalização. Mais armas, mais insegurança, mais desvio, mais letalidade, melhor para facções criminosas. E, por fim, o eixo ou a variável fundamental da vida das mulheres. A cada quatro horas, uma mulher morre no Brasil vítima de armas de fogo. Tem a ver com letalidade, tem a ver com violência, tem a ver com uma seletividade sobre negros e mulheres. Isso não pode ter redução e benefício fiscal. Nós fizemos um destaque, vamos debater com a sociedade civil, que não pode ter benefício para armas de fogo e munições. Não protege. Não tem maior pecado, Chico Alencar, do que tirar a vida de alguém. Então, as armas têm que estar no imposto do pecado.